Olá pessoal, sejam bem-vindos a Nova Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal da Nova. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo e clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui da Nova Concursos, ok? Bom galera, eu estou aqui para falar a respeito do concurso que foi publicado aí do DPEM, é isso aí. DPEM é um concurso bem interessante, cargo aí para agente federal de execução e também especialista em execução, porém eu vou dar mais ênfase aqui ao cargo de agente federal de execução. E logo de cara eu já quero dizer para você que a Nova Concursos preparou apostilas e curso online completo preparatório para você, para essa empreitada. eu vou deixar aí para vocês, vai estar o link na barra de descrição e também na barra de comentários do site da Nova Concursos, super simples, novaconcursos.com.br, lá você vai encontrar todas as informações pertinentes ao concurso DPEM e também ao curso preparatório e as apostilas aí direcionadas para esse concurso, ok? E nesse vídeo, claro, nós vamos tratar de uma análise do edital que eu quero que você, evidentemente, visualize aí comigo. Vamos nessa. Olha só, galera, estou deixando aí para vocês também minhas redes sociais, tá? Facebook, Professor Cristiano Silva, Vencendo Concursos YouTube e Instagram, arroba Vencendo Concursos. Então, vamos lá para as nossas análises aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, o edital tem mais de 300 vagas, porém, para o cargo que eu mencionei para vocês que darei ênfase, né? Que é o cargo de agente federal de execução, são 294 vagas no total, certo? A banca examinadora é a banca SEBRASP, para os mais concurseiros aí mais antigos, né? Nós conhecemos aí como SESP, o estilo certo e errado de resolver questões. E para você participar desse concurso para agente de execução federal, você precisa ter o requisito muito simples, que é ter o nível médio, o antigo segundo grau, tudo bem? E precisa ter também carteira nacional de habilitação, CNH, mas também bem tranquila, porque basta ter a categoria B, nesse caso, para que você tenha essa possibilidade, essa condição de prestar esse concurso. Então, esse é o requisito. Nível médio e CNH na categoria B. 294 vagas no total, certo? Bom, qual é a descrição sumária das atividades? Você vai ter que exercer atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos prisionais e de internamento federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E também atividade de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas, conforme a Lei 10.693, a Lei 11.907 e ambas foram alteradas pela Lei 13.327 de 2016. E aqui nós temos a remuneração, tá, pessoal? A remuneração inicial do cargo, R$ 6.030,00, concurso de nível médio, bem interessante, né? Sendo R$ 4.170,63, que é o vencimento básico, mas tem um acréscimo aqui de R$ 1.401,60, referente à gratificação de desempenho de atividade de agente federal de execução penal, tá bom? E temos aqui também mais R$ 458,00, que é de auxílio alimentação. Então, somando esses valores, né, nós teremos aí uma remuneração inicial de R$ 6.030,00, com R$ 0,23,00, conforme você pode observar aqui comigo, tá certo? Claro, é uma remuneração inicial. Vale lembrar que o DPEM, ele tem aí um plano, um plano aí de carreira, de crescimento, de ascensão, e, obviamente, a partir do momento que você esteja lá dentro, é claro que essa remuneração, ela vai tendo ajustes de acordo com a progressão, ok? Bom, o que mais nós temos que ver aqui, pessoal? Vamos lá? Olha só, os candidatos serão lotados na sede do DPEM, a sede do DPEM, claro, é em Brasília, ok? Ou em uma das cinco penitenciárias federais localizadas na cidade de Brasília, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Catanduvas, no Paraná, Moçoró, Rio Grande do Norte, e Porto Velho, tudo bem? De acordo com o interesse e a necessidade da administração. Isso aqui é bem interessante, né? A gente observar o seguinte, então temos aí todas essas vagas, e percebemos que, no caso, fica bem clara aí essa informação, que não está dizendo exatamente no edital quantas vagas serão para Brasília, quantas vagas serão para Catanduvas, quantas vagas serão para Moçoró ou Porto Velho, né? Rondônia. Não está dizendo isso. Então, logo, significa dizer o quê, pessoal? Que, de acordo com a necessidade da administração, as pessoas serão lotadas nessas áreas, certo? Eu vou falar para você o que normalmente costuma acontecer num concurso como esse, tá? Normalmente ocorre o seguinte, as vagas, antes de serem evidentemente ditas, isso só vai acontecer após a formação, após o curso de formação, nós vamos ter aí um concurso, muito provavelmente interno, um concurso de remoção, onde as pessoas que, por exemplo, trabalham em Porto Velho e queiram voltar para a sua cidade ou ficar próximo da sua cidade natal, né? Por exemplo, a pessoa é do Nordeste, ela quer morar, de repente quer voltar para o Nordeste, então trabalhar na penitenciária de Moçoró. Então, ela vai participar de um concurso interno, concurso de remoção. Consequentemente, depois disso, evidente, se verifica número de vagas para cada uma dessas localidades. Agora, com certeza, vai ter vaga para todos esses locais, né? Sem sombra de dúvida. Tudo bem? Beleza? Mas, basicamente, é isso que deve acontecer. Bom, o que mais que nós temos aqui de informação? Vamos ver. Olha só, inscrições do concurso. A inscrição, ela deve ocorrer, ela vai ocorrer pela internet, tá? Então, você vai acessar o site aí da Sebrasp, a banca examinadora, tá aqui, ó, para vocês, é sebrasp.org.br barra concursos barra dpem é, underline 20 aqui, né? Ok. E você vai fazer essa inscrição a partir do dia 15 de maio de 2020 a 5 de junho de 2020, a partir das 10 horas do primeiro dia até as 18 horas do último dia. Consequentemente, né, você poderá pagar um dia após aí a sua inscrição é, para fazer parte aí do concurso. Agora, gente, é claro, né? Não vai, pelo amor de Deus, deixar isso aqui para a última hora, né? Você não vai deixar, vai fazer a sua inscrição no dia 5 de junho que você colhe o risco de ficar sem conseguir fazer essa inscrição por conta de um congestionamento, algum problema que pode ter. Você tem um bom prazo aí de 15 de maio a 5 de junho para fazer a sua inscrição. Tudo bem? Bom, o que mais que nós temos aqui, nós temos aqui também, olha só, as etapas, as etapas do concurso, beleza? Então, vamos ver todas as etapas aqui do concurso. Temos uma chamada primeira etapa e uma segunda etapa, tudo bem? Só que dentro da primeira etapa, olha o que vai acontecer, galera. Nós temos provas objetivas P1, P2 e P3, tá bom? Que, na verdade, se subdivide da seguinte maneira, conhecimentos básicos, 30 itens, conhecimentos específicos, 50 itens, e conhecimentos complementares, 40 itens. Certo? Então, são 120 itens no total. Bom, vale lembrar o seguinte para vocês, tá bom? São 120 itens. esses itens, esses itens são itens certo ou errado, que você vai ter que assinalar, ok? Por isso que nós temos essa quantidade bastante grande. É, claro, é de caráter eliminatório e classificatório. Só que, além desses itens, você também terá uma redação, uma prova discursiva, um texto dissertativo de até 30 linhas, conforme você está vendo aqui, chamado aí de P4, discursiva. Então, isso é chamado de primeira etapa. Tá tudo dentro da primeira etapa. Só que, além da prova, você vai ter também exame de aptidão física, avaliação de saúde, avaliação psicológica e investigação social. Essas etapas aqui são etapas eliminatórias, ok? E aí, depois nós temos uma segunda etapa, que é um curso de formação profissional, que é uma etapa aí eliminatória e também, classificatória. Legal? Então, ser claro, né, meu amigo? Tem que estar dentro do número. Evidentemente, que para ir para as outras etapas, a banca examinadora, ela informa, ela informa, na verdade, por meio do edital, evidentemente, como que é esse critério, o número de pessoas, na verdade, que vão para essas outras fases, ok? A ideia é um filtro, né, pessoal? É um funil, é um funil que vai acontecendo, que vai ocorrendo, até que a gente consiga chegar aí na última etapa, na etapa de formação profissional, certo? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, que nós temos que ver aqui, ó. Quero trazer informações para vocês a respeito das provas objetivas, tá? Então, vamos ver. As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos e áreas de especialista federal em assistência à execução penal terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável estabelecida no cronograma constante do anexo 1 deste edital no turno da manhã. Já as provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de agente federal de execução penal terão duração também, ó, de 4 horas e 30 minutos, serão aplicadas na data provável estabelecida no cronograma no turno da tarde. Isso significa dizer, galera, isso significa dizer que você pode, inclusive, prestar, fazer para os dois cargos. Por quê? Porque uma prova vai ocorrer no período da manhã e a outra prova vai ocorrer no período da tarde. É complicado? Na minha opinião, é bastante. Por quê? Porque você pode ter um cansaço muito grande, uma exaustão e depois se prejudicar na prova que você entende ser mais importante. Eu, sinceramente, as pessoas que têm nível superior, porque esse cargo de especialista em assistência à execução penal tem vários cargos, na verdade, dentro dele, tá? É o cargo genérico, né? Ele tem um cargo específico, certo? E aí precisa ter uma formação de acordo com o que está sendo solicitado. Aí pode até ser que vale a pena, porque aí a pessoa vai fazer a prova no período da manhã e aí a tarde ela faz naquela de, olha, vamos ver o que acontece. Agora, se o seu foco é agente de execução penal, né? Aí, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você, agente federal de execução penal, eu vou dizer pra você que vale mais a pena você focar só nesse. Tem muitas vagas. Vale a pena, tá certo? Porque a prova ocorrerá no período da tarde, tá bom? Vamos dar continuidade. Das provas objetivas. Que informações que nós temos aqui? Vamos ver. As provas objetivas têm caráter eliminatório e classificatório, valerão 120 pontos. Isso significa dizer que cada item vale um ponto, tá? E abrangerão os objetos de avaliação constantes no item 22, que o item 22 é tratado no conteúdo do programa. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com os comandos a que se refere o item. Haverá na folha de respostas para cada item, dois campos de marcação. O campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato, caso julgue o item certo. E o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido para o candidato que julgue o item errado. Tá bom? Então, basicamente, o que acontece? Você tem aí uma afirmativa, a banca vai fazer isso, é uma afirmação, esse item é uma afirmação, e você vai ter que verificar se essa afirmação está certa ou se essa afirmação, pessoal, ela está errada. E aí, se baseando nisso, você vai fazer lá a sua anotação e passará essa informação para o cartão de respostas definitivo. Tá bom? E temos aqui mais uma informação, deixa eu só apagar aqui tudo, isso, que é o critério, né? As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, e aí tem o seguinte, a nota em cada item das provas objetivas feitas com base nas marcações da folha de resposta será igual a 1 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas, e 1 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas. E 0, caso não haja a marcação ou haja a marcação dupla C ou I. Então, por exemplo, se a pessoa deixar de marcar, 0 ponto. Se ela marcar, ela vai meio que anular aquela questão, aquele item, e aí 0 ponto também. Então, bem interessante essa prova, né? Tem que tomar muito cuidado. Essa prova é um tipo de prova que você não pode sair chutando, tá? Por quê? Porque a cada erro você perde um ponto. É isso aí. Você pode sair zerado da prova até negativo. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Então, existem certas questões que se você ficar muito na dúvida mesmo, vale a pena você deixar em branco. Agora, é uma estratégia. Tem que tomar cuidado com essa estratégia, porque se você utilizar muito essa estratégia, você vai ficar com pouco ponto. E aí, ferrou. Então, tem que levar isso tudo em consideração. Ok? Bom lá, vamos dar continuidade. O que mais que nós temos aqui? Quero te mostrar a parte da prova objetiva, como que a banca examinadora, né? Ela dividiu as matérias, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, pessoal, conhecimentos básicos, bloco 1, língua portuguesa, ética, raciocínio lógico, informática, e atualidades que vai servir para a discursiva, tá? Isso, conhecimentos básicos. Aí, nós temos conhecimentos específicos. Bloco 2. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de direito penal, noções de direito processual penal, noções de direitos humanos e participação social e legislação especial. E temos aqui o bloco 3, conhecimentos complementares, execução penal e departamento penitenciário nacional, tá? Então, essa é a parte da prova objetiva, que servirá também como base para a prova discursiva, tá? Então, muitas matérias, você tem que começar o quanto antes. Dá tempo? Com certeza, né? Por quê? Porque a prova, ela vai estar acontecendo aí no mês de setembro, conforme você viu aqui. Deixa eu até voltar, tá aqui, ó. Data da prova, eu passei muito rápido e não mostrei para vocês, mas tá aqui, ó. Data da prova, dia 6 de setembro de 2020. Então, consequentemente, dá tempo aí de você estudar até lá, tá? Nós estamos em maio, né? Eu tô gravando esse vídeo em maio, não sei se você tá assistindo exatamente no dia que eu, que nós divulgamos o vídeo, tudo bem? Mas se você tiver, ótimo, dá tempo de você estudar com toda certeza. Bom, prova discursiva. Pra você passar pra prova discursiva, e ela tem uma pontuação aí de 20 pontos, né? Um texto dissertativo de até 30 linhas. Então, pra isso, a banca examinadora aqui trouxe a informação de quantas pessoas a banca examinadora verificará a prova. Todo mundo vai fazer a prova, tudo bem? Porque, obviamente, ocorre na mesma data, ocorre no mesmo dia, certo? Agora, quantas pessoas estarão classificadas pra que a banca examinadora possa, a bem da verdade, verificar a redação? Então, tá aqui, essa informação que eu quero que você visualize aí comigo. Olha só, para o cargo 1, que é o cargo de especialista federal em existência e execução penal área enfermagem, até o número 675 na ampla concorrência, tá? 180 pra candidatos negros e 45 candidatos com deficiência. Até o 45º, o candidato com deficiência vai ser verificado. E aí, o restante, ó, médico clínico 75, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Já para o cargo agente federal de execução penal, que é a nossa ênfase aqui, né, que é o cargo 8, serão, olha só, gente, 2.205 redações de ampla concorrência que serão verificadas, tudo bem? Candidatos negros, 588 e candidato com deficiência, 147, tá? Então, um número bastante expressivo. Então, isso significa dizer o quê, né, trocando em miúdos? Que pode ser que a banca examinadora, aliás, que o concurso em si, né, o DEPEN aí, no decorrer do prazo de validade do concurso, chame mais pessoas, até porque todas que ficarem numa possibilidade de classificação habilitada, tudo bem? Se você tiver como habilitado nesse concurso, passou por todas as fases, você pode ser chamado posteriormente, ok? Então, vamos ver aqui mais informações. Aí, nós temos as outras fases, né, galera? Exame de aptidão física, serão convocados para o exame de aptidão física todos os candidatos aprovados na prova discursiva, então, todos os candidatos que passarem pela prova discursiva farão exame de aptidão física, tudo bem? Aí, claro, você tem que ver no edital, de uma maneira mais detalhada, o que a banca examinadora vai solicitar. Avaliação de saúde, todos os candidatos que forem aprovados no exame de aptidão física, por isso que eu falei para você que é um funil, tá bom? Depois, avaliação psicológica, todos os candidatos aprovados, aptos na avaliação de saúde, certo? E investigação social, evidentemente, que os candidatos que foram, estão aptos a chegar nessa fase aqui também, ok? Aqui tem uma informação bem importante, ó, investigação social de caráter unicamente eliminatório, se é realizado pelo próprio DPEM, com apoio logístico do CEPRASP, visa avaliar se o candidato possui idoneidade moral, conduta ilibada, procedimento irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes aos cargos, tudo bem? O candidato será submetido a investigação social no decorrer de todo o concurso, olha só, que interessante, tá? E não, não somente numa, uma fase, né, mas todo o concurso, desde a inscrição até o ato de nomeação, então, cuidado aí com o que você posta nas redes sociais, essa coisa toda, tá? Dos critérios de desempate na primeira etapa, aí tem aqui um critério, né? Tiver igual, idade igual ou superior a 60 anos, então, tá interessante esse concurso, pessoal, para, para o DPEM, por quê? Porque não existe, não exige estatura, altura mínima, é, você vê que pessoas com idade igual ou superior podem participar, igual ou superior de 60 anos, podem participar do certame, inclusive, é um critério de desempate. Vamos lá ver os outros itens, olha só, obter maior nota na prova de conhecimentos complementares, P3, depois, obter maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos, é, conhecimentos complementares, é, na verdade, aqui, primeiro, maior nota na prova e depois maior número de acertos, tá? São coisas distintas. Depois, maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos, depois maior número de acertos, também, conhecimentos específicos, obtiver maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos, obtiver maior nota na prova discursiva, tiver maior idade e tiver exercida a função de jurado. Então, esses são os critérios de desempate. É, dessa forma, nessa maneira, tá? E, por fim, nós temos aqui o curso de formação, né, galera? Curso de formação profissional. Olha só, é de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o edital, tá bom? É, tanto para os cargos especialista federal em assistência e execução penal, como também para o cargo de agente federal de execução penal. Será realizado em local a ser indicado quando dá convocação para essa etapa, em edital específico, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva. As atividades do curso de formação profissional terão duração definida no edital de convocação, tá? Para essa etapa e poderão desenvolver-se nos turnos de uno e noturno, inclusive ao sábado, os domingos e feriados. A critério do DPEM, o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas existentes, será convocado para participar do curso de formação profissional. É aquilo que eu comentei para vocês, que você pode ficar aí numa espécie de habilitado, classificado para o concurso, numa formação aí de cadastro reserva e ser chamado de acordo com o prazo de validade do concurso. Então, é bem interessante prestar também por esse motivo, né? Vagas vão abrindo, consequentemente, você pode ser chamado. Tudo bem? Bom, o que mais que nós temos aqui? Agora, é claro, nós temos que levar em consideração o momento que nós estamos passando, existe aí legislação já a respeito de limitar o número de concursados, tem uma série de coisas, mas a gente percebe também que as pessoas ficaram muito assustadas achando que não ia abrir mais concurso, você vê, olha só, o concurso aberto, né, do DPEM, tantos outros, tá certo? Então, continue focado no seu estudo, independente se você vai estudar só para o DPEM ou se você vai estudar para outros concursos também, certo? Continuando, olha só, o candidato regularmente matriculado no curso de formação DPEM fará jus ao título de auxílio financeiro a 50% da remuneração inicial mensal do cargo, área, sobre o qual incidirão descontos legais. Então, legal isso, bem interessante, quer dizer, você vai estar no curso de formação em que será dito, informado em edital futuro, tá? E você já vai estar recebendo ao menos 50% aí da remuneração inicial, cerca de 3 mil e poucos reais. Tudo bem? Então, bem interessante aí essa ideia, essa possibilidade para você, tá bom? Como que você tem que fazer para estudar para concurso público? Bom, eu trouxe aqui claro, aproveitando aí a análise digital, uma dica para você. Bom, na minha opinião, você tem que ter aulas, e aí eu me refiro, no caso, a aulas online, tudo bem? Onde você realmente pode estudar e assistir as aulas quantas vezes você quiser. E os vídeos, nesse caso, vão te ajudar muito no entendimento de matérias, legislação, coisas que no nosso dia a dia são bem complicados de entender e por meio das aulas dos professores experientes você conseguirá compreender melhor. E claro, tem um material, um material aí em PDF, um material impresso para que você possa mandar super bem também, porque é preciso ter esse material com questões comentadas, se possível, ok? E claro, meu amigo, não tem como você fugir disso, legislação, lei seca, tem que fazer leitura da lei, de todas as legislações, então você tem que fazer um planejamento de estudo para isso, tudo bem? Rever a matéria estudada, ou seja, fazer revisões, é importante você criar um ciclo de estudo, e resolver questões de provas anteriores, questões relacionadas aos temas, aos assuntos que você estudou até o presente momento, tá? Então isso, claro, é muito importante e com certeza absoluta vai te dar um gás para você realmente conseguir a sua aprovação. É possível estudar nesse período aí vamos lá, só para você, esse vídeo foi gravado bem no comecinho de maio, ou seja, logo depois que o edital foi publicado, tá? E está aí disponível para você e você vai ter uma prova aí em setembro, então nós temos, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, quatro meses para estudar, dá tempo? Eu, sinceramente, acredito que sim. Agora é claro, vai depender muito do tempo que você tem para estudar, fazer um plano de estudo adequado e ter um material também adequado para isso, tá certo? E nós aqui da Nova Concursos vamos ter, até quero mostrar aqui para vocês, ó, entrar aqui no site, ó, estou aqui no site da Nova, a Nova Concursos vai ter material, né, apostila aí no caso, tá? tá? Olha só que legal, ó, curso, concurso de PEN saiu de tal com 309 vagas no total, né, e aqui a gente tem várias informações, tem apostila, vai ter apostila, vai ter curso, combos, ou seja, apostila mais curso, mais livros, é, de questões comentáveis, vale muito a pena, tá? Eu vou entrar aqui no curso, só para ver como que está aqui, o curso já da, da Nova, tá certo? Ó, curso online de PEN, tá bom? Tem aqui as informações, deixa eu entrar aqui, só para você visualizar comigo, tá? Cara, olha que show, tá aqui, já tem um curso preparatório, curso online de PEN, Agente Federal de Execução Penal, o curso tem liberação a partir do dia 8 de maio, porque é um curso em pré-venda, gente, olha só a promoção que a Nova, a Nova Concursos está fazendo, curso de 250 reais por apenas, olha esse preço, 59 reais, apenas 59 reais, olha que show isso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, todos os cursos da Nova Concursos, está nesse preço aqui, nesse valor promocional de dias das mães, né? Então, significa dizer que esse valor está garantido até o dia das mães, hein? Até o dia das mães, então, corre para você adquirir o curso, gente, porque esse valor não tem nem o que pensar, né? Fala a verdade, 10 motivos aqui para você estudar pela Nova, ó, material autorizado de acordo com o edital, aulas ministradas por professores especializados, conteúdo minuciosamente selecionado, com ênfase nos assuntos mais importantes, 100% online, você vai assistir onde você quiser, pelo computador, tablet, smartphone, acesso ilimitado, assista quantas vezes quiser, vídeo aulas com altíssimo padrão de gravação, você pode acelerar o vídeo em até duas vezes, mais de 10 anos preparando, compra 100% segura, ó, então, tá aí para você, tá? Então, é bem legal esse valor, mas fique de olho, porque deve aparecer alguns combos aí também para vocês, relacionados, né, ao curso online aí do DPEM, ok? Que eu tenho certeza absoluta que valerá muito a pena você adquirir não só o curso online, mas adquirir, por exemplo, um material em PDF, uma pochila com todas as matérias, um livro de questões comentadas da banca CEPRASP, então, isso com certeza vai te fazer você ir com certeza absoluta muito mais longe, né, chegar aí, alcançar o seu objetivo que é aprovação no concurso. Tá certo, galera? Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, que vocês comecem a estudar o quanto antes, e claro, eu espero que esse vídeo aqui, essa análise do edital tenha ajudado, contribuído para melhor entendimento do edital. Claro que não dá para ver tudo, mas uma boa parte aqui foi verificado, foi dito, foi visto. Tá certo? E, ó, comece a estudar o quanto antes, adquira essa promoção super mega especial aí da Nova Concursos, que com certeza você estará muito bem preparado, tá bom? Valeu, grande abraço a todos, e até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.